E a pequena Eva, o nosso amor na última stondave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, onde o sol não apareceu É o fim do que? Aventura humana na terra Adeus, fugiremos aos dois da Cátia e Noé Ah, amor É o final da uniceia terrestre Só o anão em você será E a pequena Eva Na última stondave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante